A atriz Carmen Dolores está afastada dos palcos há oito anos e dedica-se agora à escrita. O segundo livro, No Palco da Memória, é um testemunho do percurso no teatro. Quando chegamos ao teatro e temos tempo para dar um salto até à cena, naquela meia-luz, ainda sem projetores ligados, e olhamos a sala completamente vazia, com todas as cadeiras numa expectativa, aguardando aqueles que se irão aconchegar nos seus braços, sentimos um tal mistério, uma envolvência tão especial, que ficamos automaticamente impregnados daquela magia indescritível que apenas os que amam o teatro alguma vez experimentaram. Carmen Dolores diz que a sensação não se altera porque quem ama o teatro ama para sempre, mesmo fora de cena. Neste palco da memória há confissões desse amor a que dedicou mais de 60 anos e de outros numa espécie de confidência daquela que foi e que ainda é. Quando comecei a escrever essas pequenas coisas, não eram para publicar, era à procura de mim. Esse meu primeiro livro era muito à procura de mim, é sobre a minha infância e adolescência. E eu acho que seria importante as pessoas terem lido o primeiro, porque esta é uma espécie de continuação. Que revela o papel que o teatro desempenhou numa vida dedicada aos poetas, aos escritores e dramaturgos, mas sobretudo às personagens que interpretou. É um colar e uma pulseira que eu usava na Inês de Portugal, na Inês de Castro, quando o João Lourenço estreou comigo com 12 anos. João Lourenço viria depois a dirigi-la vezes sem conta, primeiro na Casa da Comédia e ainda no antigo teatro aberto que inaugurou com o Circo de Gisca Ocasiano e onde Carmen Dolores fez a reaparição quando regressou de Paris com comédia à moda antiga. Foi também nesse palco que interpretou a primeira encenação de Mário Viegas com fissões numa esplanada de verão. No novo edifício do Teatro Aberto, despediu-se em 2005 com Copenhaga, contracenando com Paulo Pires e Luís Alberto. Amontoadas debaixo dos candeeiros acesos junto ao Coreto. Tenho a certeza que estivemos lá fora. O que eu tinha para dizer podia ser considerado traição. E não senti aquela mágoa que talvez pudesse ter sentido se tivesse sido por doença, se tivesse sido porque me queriam afastar, qualquer coisa. Foi uma despedida simpática e que eu sentia-me entre amigos e, portanto, estava bem. No livro, recorda ainda a passagem pela televisão, pelo cinema e os primeiros contactos com o público quando começou na rádio com apenas 14 anos. Isso era só voz e tudo, mas já aí recebia muitas cartas e até porque não se conhecia a pessoa, só se ouvia a voz. E, portanto, eu tenho uma grande ternura pela rádio, que foi o princípio dos princípios. Aos 88 anos é do outro lado que vê-o subir do pano, agora como espectadora de um mundo que será sempre seu. Quando chego a um palco, sinto que estou bem, que me sinto bem ali, naquele sítio. Não tenho nervosismo, porque não vou fazer nada especial. Se fosse apresentar uma peça, até tinha. Mas, quer dizer, sinto que é um bocadinho meu.